Bom gente, estamos aqui no novo Pokémon, ok? Estamos no novo Pokémon. Eu queria dizer que assim, parece que eu estou jogando ele... Acho que parece que eu estou jogando Pokémon do Roblox, realmente, parece muito assim. E bom, vamos lá. Temos alguns iniciais, como vocês podem ver aqui, são os originais, não são tipo aqueles jogos de Pokémon que são... A gente não fala muito sobre que duram 5 segundos e depois some, então... Esse aqui não sumiu até agora, então vamos continuar aqui. Bom, tem todos os iniciais até a última geração, então eu não sei quem eu vou escolher. Eu acho que eu vou escolher o Mudkip. Sabe por quê? Porque assim, ele é o meu segundo Pokémon favorito dos iniciais, né? Claro, porque o primeiro, logicamente, o primeiro, o meu inicial favorito, assim, primeiro é o Plump, obviamente. Mas eu vou de Mudkip porque eu gosto do Mudkip, eu acho ele muito fofinho, eu acho ele uma gracinha, eu acho muito bonitinho. Ele tipo assim, ele parece um... Uxi, ele já vem com a Bili... Uxi! Eu não sabia disso aqui não. Será que isso aqui dá coisa? Deixa eu ver, dá dano? Dá... Eu não sabia disso. Quando eu jogava com ele, ele não vinha com essa terceira. Ou vinha e eu não tô lembrada, que faz tanto tempo que eu não jogo com ele. Não sei, não faço ideia, eu só sei que é isso. Mas olha só, gente, me parece que pegaram, assim, o Pokémon, lá o Red, o mesmo gráfico, assim, e colocaram as batalhas. E é isso, gente, assim, Pokémon no Roblox. E vamos ser felizes com isso. Tá, aí a gente ganhou três Pokébolas pra gente poder usar. E assim, acho que deve ter todos os Pokémons de todas as gerações. Ou seja, tem muito Pokémon nesse jogo, tipo, muito. Então pode ser que a gente venha aqui, no primeiro caminho, e já encontre algum Pokémon diferente do que o normal. Porque talvez, ah, se fosse no estilo da primeira geração, talvez a gente encontrasse um PJ. Talvez, mas aqui a gente vai encontrar um... Eu nunca sei falar o nome dele direito, ele tinha que aparecer logo ele. Mas enfim, um Whirlpool, um Whirlpool, um Whirlpool, vai ser isso. Então, assim, tem muito Pokémon. E eu quero muito ver os Pokémons, aqueles que são... Aqueles que não chegaram nem nessa versão de Pixel, né? Eles têm uns Pokémons que não chegaram nessa versão de Pixel. Os novos mesmo, da nova geração, não tem, né? É tudo bonitinho, 3D. Eu quero ver a versão deles pixelada. Chegamos aqui na primeira cidade, assim, né? E, bom, temos aqui o centro Pokémon. E tem aqui também o Pokémart, que inclusive tá bem bonitinho aqui, ó. Que bonitinho. Eita, tá, peguei alguma coisa aqui. Será que é igual no primeiro jogo que eu tenho que levar lá pro professor? Será? Não sei, vamos ver, né? Eu não tenho muito dinheiro de chequeta. Eu ia comprar Pokébola, mas não tenho muito dinheiro. Eu tô com o que ele me deu na mochila? Não. Eu não sei se eu tenho que voltar lá. Eu só sei que ele me deu uma coisa, perguntando... Falou, ah, eu vou ter... Tome, então. Então tá. Eu só vou ter a certeza. Porque, né? Vai que a gente vai lá longe e tinha que entregar isso pro professor, né? Vamos dar uma observada? Porque eu realmente não sei. E, por enquanto, como é que, né? A gente tá no começo. Eu não encontrei nenhum Pokémon muito legal, por enquanto, né? Só os Pokémons que a gente acha, tipo, bem de começo, assim. Tipo, Banelby do nível 2. Mas, pra falar a verdade, ele é o Pokémon, tipo, normal, que eu acho mais legal. Assim, de, tipo, comparando a PJ, a lagartinha lá, entendeu? Eu acho que talvez ele seja, assim, pelo menos o mais bonitinhozinho, mais fofinho. E não é que era isso mesmo? A gente tinha que entregar aqui as coisas pra ele? Lá do Pokémarket? Hum, entendeu? Entendeu? Então, tipo, praticamente... Eu acho que a história, podemos dizer assim, é igual do primeiro jogo. Porque, se eu não me engano, é o primeiro jogo que você tem que ir. Você até vai pra cidade, pega lá alguma coisa no Pokémarket pro professor. E depois a gente tem que voltar e entregar pra ele. Se eu não me engano, é o primeiro jogo, mas... Bom, interessante. É o primeiro jogo com Pokémons totalmente diferentes, né? Com todos os Pokémons que existem, praticamente. Eu acho, né? Eu, assim, estou especulando, porque já que tem todos os... Tipo assim, a gente encontrou vários Pokémons até agora, de várias gerações, né? Então, talvez seja isso. Eu acho, eu espero também. Porque eu quero achar muitos Pokémons legais. Olha, gente, cheguei na florestinha aqui, como vocês podem ver. Cheguei em uma flore... Eita, que não dá pra passar. Eita, tem caminhos setos. Tá, mas o que é isso aqui? Ah, parece com... Uma casinha de um Pokémon. Pera, não tem um Pokémon que mora numa casinha tipo essa? Gente, eu tô lembrada de alguma coisa do tipo. Tem, não tem, não tem? É que eu não sou muito entendedora disso. Mas eu acho que tem. Deixa aí se vocês sabem. Eu acho que, se eu não me engano, tem algum Pokémon. Eu não sei se é um Pokémon lendário. Eu acho que é um Mítico, na verdade, que mora numa casinha assim. Eita, entramos em... Uma Petilil! Uma Petilil. Eu pensei que seria a Kigiratissarina. Por 30 segundos eu achei. Porque se ela aparecer, eu pego ela. Nossa, eu amo ela muito. Tipo, demais. Eu amo muito ela. Não tem como eu amo muito ela. Se eu achar, eu capturo. Se eu achar, eu capturo. Mas vamos ver os Pokémons que tem diferente aqui, né? Porque essa é a parte da floresta do primeiro jogo. Que a gente ia contra vários Pokémons do tipo inseto também. E é... E Sentryt também. Gente, tudo isso. Tudo isso. Agora que eu percebi que eu não peguei tanta Pokébola. Eu só tô realmente com três que o professor me deu. Então... Olha, se acontecer, eu achar um Pokémon muito legal. Gente, esse Pokémon eu não sou muito familiarizada com ele, não. Mas tudo bem. Eu não imaginava ele aqui também, né? Tipo, no meio do mato. Assim, não é comum na minha visão. Meio... Não sei dos Pokémons novos, né? Mas tudo bem. Pera, ele é Shiny? Esse aqui é porque ele é Shiny? Por que ele tá diferente? E por que tem isso aqui? Por que tem isso aqui? Ele é Shiny? Bom, acho que vamos ter que pegar um Pokémon. Ele é Shiny? Isso aqui significa... A gente achou um Whirlpool Shiny? Do nada? É isso mesmo? Ou eu tô ficando maluca? Gente, eu não tô ficando maluca, né? Aquele simbolizinho e ele roxinho daquela cor. É que eu nunca vi o Shiny dele. Inclusive, editor, coloca o Shiny dele aqui. Só pra, né? A gente comparar, assim, pra ter certeza que é ou não. Eu não vou ficar sabendo. Vocês provavelmente vão. Mas, ok. Bom, chegamos aqui na terceira cidade. É um clima bem fazenda, rural, né? Pelo menos me pareceu um pouco. Mas tudo bem. Vamos ver o que tem aqui. Será que aqui tem um ginásio? Seria legal... Ui, tem! Eu acho que ali... Eita, tem! Tá, calma. Tá. É um ginásio. É um ginásio, tá. Meu Deus, é o primeiro ginásio. Meu Deus. O ginásio que eu vou batalhar com um Pokémon só. Meu Deus. Meu Deus, nem ferrando que eu vou... É... Eu não acredito. Eu não acredito que é ele. Gente, eu estou impressionada com esse Pokémon é bom, tá? Esse Pokémon é muito bom. Eu estou adorando, me divertindo, tá? Eu estou me divertindo. Tá, agora vamos enfrentar o líder de ginásio. Ai, Brock. Pinter City Gym Leader. Ai, meu Deus. Gente, eu amo ele. De verdade, ele é um personagem incrível. Tá, ele lançou o Geodude, mas temos o Mudkip. Vambora, Mudkip. Watergun nele. Watergun nele. É isso. A gente consegue. Ele só tem dois Pokémon, então é fácil. É o primeiro ginásio também, então... Não é muito difícil. E também a gente está com o Mudkip, então... Inclusive o Mudkip daqui a pouco evolui. Eu acho que daqui a pouco ele evolui. Interessante isso. Interessante. Ele poderia evoluir agora, né? Poderia. Tá, ele quer aprender o Bite. Bite? Grow, né? Não faz muito sentido. Bite. Eu acho que deve ser o Bite. Mas, né? Não sei. Tá, conseguimos nossa primeira insígnia. Foi muito fácil porque a gente tinha o Pokémon certo, né? Porque se a gente não tivesse o Pokémon certo aí... Seria um pouquinho mais difícil, eu acho. Mas conseguimos a nossa primeira insígnia. Eu estou adorando a nossa jornada Pokémon. Bom, agora que conseguimos aqui... Não, tem um lugar secreto. Tem um lugar secreto. Um lugar secreto. Não dá pra subir. Não dá pra subir, droga. Eu queria ver o lugar secreto. O que será que deve ter lá? Eu não sei. Eu quero descobrir agora. Não sei como a gente vai descobrir. Eu só sei que eu quero saber o que tem lá. Droga. Não vai dar pra gente ir porque a escada tá quebrada. Vamos pra rota 3. E o professor, pelo que eu vi, ele falou de alguma rota tipo 5. Então a gente tem que ir pra lá. Eu acho. Acredito eu. Meu Deus, ela vai lançar o Digly Puff. Como assim? É o Digly Puff. Digly, Digly Puff. Será que o nosso Magic já evolui agora? Eu quero ver se a gente consegue. Seria bom. Se não me engano, ele evoluiu no 16, não é? Eu acho que é 16. Bom, quando ele estiver perto, assim, talvez... Será que é? Não sei. Será que eu consigo? Vamos batalhar aqui com esse moço. Talvez a gente já consiga evoluir ele. É no 16, né? Acho que não é 17. Se for igual Pokémon. O que tá, né? Eu acho que é. É no nível 16. Se não for, eu vou ficar muito triste. Porque eu não sei quanto vai ser. Mas tá bom. Ai, meu Deus. O Ratatá é mais rápido. Não, Ratatá. Não. Meu Deus. Vai. Purple Shine. Eu acho que é Shine. Se você estiver mentindo pra mim, só pra eu ter te capturado... Eu... Nossa. Nossa, já pensou, gente? Se ele mentiu pra mim, só pra ele ser capturado... Ia ser uma grande história. Mas eu sei. Eu realmente não sei se ele é Shine ou não. Eu tô muito curiosa. Eu tô muito curiosa. Hora da Verdade, gente. Nível 16. Yes! Tá evoluindo! Evolua! 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 Ih! Ele evoluiu para a Marchitomp. Yay! Gente, eu adoro... Pera que... Ele quer aprender uma habilidade. É qual no lugar de qual? Ai, meu Deus. Vai no lugar de teco. Ah, o Matiote tá... É bom, é bom. Gente, temos o nosso Pokémon evoluído. Adorei! Gente, eu adorei. Eu adorei. Eu não gosto muito dessa versão dele. Eu não gosto da segunda evolução do Marchitomp. Eu prefiro o Swampert. Eu gosto muito do Swampert. Pra mim, o Swampert, ele é muito bom. Por que eu não tô conseguindo atacar o Marchitomp? Se evoluiu, não tá sabendo... Gente, não afeta o PJ, eu acho. Por quê? Então tá. Mas, assim, eu gosto muito do Swampert. Eu acho o design do Swampert muito bonito. Eu acho ele ótimo, assim. Eu acho ele muito bonito. De verdade, o Swampert, pra mim... Eu acho ele... Não, eu acho que não. O Impolio é muito mais bonito. Nossa, o Impolio eu ia falar que eu acho o Swampert mais bonito que o Impolio é o mais impossível. O Impolio é muito gachusco. Ele é muito bonitinho. Ele é muito bonitinho. Então, é. O Swampert ficou em segundo lugar no meu coração. Acontece, acontece, acontece. Caraca, gente. Olha o que a gente achou. Um Abra. Eu vou tentar pegar. Eu vou tentar pegar. Porque, geralmente, no Pokémon, ele sumia, né? Tipo, quando a gente tentava atacar, ele sumia. Ai, ele tentou usar. Calma. Abra, por favor, fique. Abra. Temos um Abra. Tá, temos um Abra. Eu gosto do Abra. Eu acho ele legal. Eu acho que ele era um dos Pokémons, assim, da primeira geração mais estilosos, assim. E misteriosos. E é isso. Tá, consegui me livrar. Ai, é ali. Eita. Ah, meu Deus. Tá, é uma caverna. Meu Deus, eu não gosto da caverna do Pokémon. Eu não gosto. É tanto Pokémon, eu não gosto. Não. Não, eu queria passar pra ver lá como é. Por quê? Bom, chegamos aqui. Será que a gente consegue entrar? Porque tá uma tempestade de areia. Ela consegue, sim. Agora que eu fiquei notando que tem esses dois pessoas aqui que estão em todos os... Ah, tá. Entendi. Ele é meio que o táxi. Ele é o táxi. Entendi. Entendi. Com ele a gente pode ir, tipo, nas cidades que a gente já visitou, né? E provavelmente passou pelo... Acho que a gente tem que passar, tipo... Entrar aqui no centro Pokémon. E... Porque acho que senão a gente não consegue. Meu Deus, tá. Caverna. Caverna. Vamos na caverna. Ai, meu Deus. Tá. Caverna. Caverna. Ai, é por isso que eu não gosto da caverna. É de 5 em 5 minutos. Ou menos até. De 5 em 5 segundos. A gente acha um Pokémon. Mas, assim, é muito bom pra upar, né? Também. Essa é a questão. É muito bom pra upar. Ainda mais Pokémon de água. Nossa Senhora. Estamos... Não sei se... É a Moriode que eu tenho por essa caverna. Gente, do nada. Meu Whirlpool vai evoluir. E eu vi, sim. Ele é Shiny. Eu acho que ele é Shiny. Porque, assim, ele é roxo, né? O Shiny dele é roxo. Só que ele tá com o sombreado roxo. Ele tá falando. Ele é Shiny. Ele é Shiny. Ele é Shiny. Tá. Eu queria saber o que é isso aqui. Eu não sei se é um centro Pokémon. Preciso urgente. Não sei se é Pokémon. Porque eu só tô com o Silco agora. Que é Shiny. Eu falei que ele é Shiny. Ele é Shiny. Se eu tinha dúvidas antes, agora eu tenho a certeza. Ele é Shiny. Que legal. Temos o primeiro Shiny, assim. De começo. De começo. Claro. Eu não estou upando os outros Pokémons, né? Que eu estou pegando direito. Porque, assim... Não sei se vocês querem mais, né? Dessa. Pode se tornar uma série. Se vocês quiserem, né? E se o jogo não cair também. Porque, assim... Esse jogo tá muito perfeito. Então, talvez ele caia. Mas... E talvez eu contribua pra ele cair. Coitado. Mas... Eu não sei se vocês querem ou não. Mas se vocês quiserem que eu traga mais episódios desse jogo aqui. É só me falar aí nos comentários, tá bom? E também deixar o like e se inscrever no canal, ok? Por favor. Por favor. Se vocês quiserem, é só fazer isso. Que eu trago mais. E aí, pode até virar uma série. Quem sabe? Uma sériezinha desse Pokémon. Legal. Maneiro. Só que, assim... Eu desisti da caverna já. Eu vou desistir da caverna. E vou deixar pra passar a caverna no segundo episódio. Logicamente, se vocês quiserem o segundo episódio. Porque, né? Se vocês quiserem o segundo episódio, deixa aí o like e o comentário também falando Eu quero o segundo episódio. E, assim... O nome do jogo também vai estar ou na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado, ok? Ou vai estar no primeiro comentário fixado. Ok, gente? Então é isso. Eu... Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.